não, casa filho, casa e tenta dormir do jeito que você quer esse dia eu estou lá em casa de madrugada dormindo por condicionado 17 graus cobertinho de repente a coberta sumiu eu moro no Rio de Janeiro, pensei logo, assalto olhei minha mulher, falei, cadê o cobertor? ela olhou para mim e falou assim, menino, mas eu estou com calor eu falei, o satanás deve estar deitado do outro lado dela aí, não é possível ela está com tanto calor assim, com 17 graus então dormir já começa a ser bem legal, quer ver? quem aqui gosta de dormir num ambiente totalmente escuro? levanta a mão pois é quem aqui se tiver tudo escuro, de escuro, de escuro te dá uma fobia que você parece que está cego e não consegue dormir, levanta a mão pois é normalmente você que levantou a mão agora é casado com quem levantou a mão antes porque senão o satanás fica sem material de trabalho eu na verdade para perturbar você lá em casa eu sou da luz disse Deus haja luz minha mulher é das trevas eu botei um ar-condicionado split porque fica aquela luzinha do LED o tempo inteiro está desligado, está vermelho ligado, está verde mas está lá, meu ponto de contato com a vida cheguei um dia estou deitado lendo cheguei primeiro ela falou, posso apagar a luz? eu fechei o livro pode ela apagou e eu olhei para a parede que é de luz? aí eu falei assim ô filho a luz do do ar-condicionado queimou ela falou assim não, eu botei um adesivo aí eu falei aí deu ruim quantos aqui gostam de dormir garradinho, juntinho enfiado, pé assim levanta a mão isso quanto se botar a mão em tu e agarrar tu tu não dorme de jeito nenhum levanta a mão isso aí lá em casa graças a Deus deu certo porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem criou na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17 porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem criou na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17 o 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 Amém.